Olá meninas, tudo bem? Espero muito que todas vocês estejam ótimas, sabendo aí que Deus está cuidando de cada uma de vocês. Vamos reciclar hoje? Olha só, tamanho dessa garrafa pet que eu tenho. Quantos litros? Três litros, tá? Olha, já está limpinha. Só falta mesmo passar um alquinho aqui nela para nós deixar ela maravilhosa. Eu acho, né? Uma reciclagem aqui do lixo ao luxo. A gente tenta, né? Fazer sempre o melhor. Sempre falo aqui para vocês. Eu vou cortar a minha garrafa aqui. Aqui tem uma repartição. Eu vou cortá-la aqui. Já estou com o ferrinho aqui, esse ferro antigo. Não uso ele para passar a roupa, tá? Porque ele é fraquinho demais. Mas, para mim, fazer o que eu quero fazer aqui, está muito bom. Eu vou cortar bem aqui, assim, olha. Vamos pôr o óculos, né? Olha, tem uma risca bem certinha aqui, ó. Opa! Onde eu posso cortar. Ó, eu passo assim, ó. Pronto. Só deu uma entortadinha aqui de leve, para quando eu colocar na minha base, ficar bem legal, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu fiz esse risco aqui, olha, está vendo? É um papel de parede que eu passei lá no quartinho da minha neta. Sobrou. E eu usei isso daqui, gente, ó. Uma palmilha de sapato. Olha como é que eu fiz. Eu coloquei assim, né? Essa parte aqui, ó. Coloquei aqui. Eu não tinha um molde. Quer dizer, eu tenho um molde, né? Coloquei aqui e risquei, ó. Risquei, tá? Aí, eu vim aqui com essa parte aqui, olha. E fiz esse risco aqui. Olha aí, ó. Tá bom? Por quê? Eu quero colar aqui, porque nós vamos fazer uma luminária, né? De garrafa pet. Vou recortar, né? E vamos colar ali. Olha aí, ó. Tá? Eu vou colar aqui agora. Eu vou colar aqui. Eu colei aqui, mais ou menos, a distância. Ficou um pouquinho mais fora, mas tudo bem. Antes de eu pintar, passar a batida de pedra, eu vou passar aqui em volta uma cola branca. Porque nós vamos colar. Porque nós vamos colar ervilha partida. E já coloca aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer isso em volta dos três pedaços de papel que nós colocamos aqui. Olha só, meninas. Olha só, meninas. Colei tudo daqui, olha. Aqui, eu dei duas carreiras também. Que tinha um tornadinho aqui, eu quis aproveitar. Tá vendo, ó? Agora, aqui, eu vou passar a batida de pedra. Todinho, deixar secar. E eu acho que eu vou passar uma tinta preta depois. Eu usei esse palitinho aqui, olha. Que pega a mini pérola. Dá certinho pra pegar a ervilha partida. Eu fui atrás de umas tampinhas por aqui, olha. Pra mim fazer aqui a parte de cima da nossa luminária aqui, ó. Deu certinho, tá? Eu vou colar separado. Pra depois colar aqui. Que isso aqui nós vamos pintar ainda. Eu vou colar todas as tampinhas aqui. Isso aqui é uma tampa de um copo. Esse aqui é um medidor de remédio. Esse aqui é uma tampa de tinta spray. Esse aqui é uma tampa de perfume. Então, nós vamos colar tudo por aqui agora. Vou deixar secar bem. E vou passar a batida de pedra aqui na nossa garrafa. Eu vou passar aqui com esta buchinha mesmo, tá bom? Se passa bem aqui assim, onde tá a nossa ervilha partida. Porque tem que passar bastante pra quando a gente passar a tinta, dá bem certinho aqui, tá? Não sair a nossa tinta. Meninas, meninas. Nós pintei ali todinha a nossa garrafa pet, né? Com tinta preta, PVA. Agora, nós vamos retirar ali o papel que eu colei ali. Tem que ter todo cuidado, todo carinho para retirar o papel adesivo que nós colamos ali. Então, vamos lá. Eu já tinha essa base aí prontinha. Só pintei ela de preto. Já tinha até uns pezinhos de bolinha de madeira ali. Só foi eu pintá-la com a mesma tinta também. Eu estou dando uma limpada ali onde tava o papel adesivo, né? Porque tinha pegado um pouquinho de tinta ali, né? Então, eu estou dando uma limpada ali só com papel, com um pouquinho de acetona e um papel toalha. Limpa bem facinho, viu? Eu peguei aí uma tinta amarelo ocre e a tinta laranja e também peguei a parte na cera ouro velho. Porque nós vamos agora, né, deixar essa lanterna aí do jeitinho que eu gosto, rústica. É a minha vibe, gente. Eu gosto bastante do lado rústico. Então, vamos lá agora dar acabamento aí, né? Nessa nossa lanterna aí feita com garrafa pet. E eu vou usar esse pincel aí, gente. É um pincel de passar iluminador que eu não uso, né? Passo com o dedo mesmo no rosto. Eu vou usar ele aí pra dar umas... Passar assim, sabe? Sem muito pensar aí na nossa lanterna. Bora lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.